Durante encontro no Senado, os debatedores apontaram problemas no atual cenário econômico brasileiro. Conflito de todos contra todos. Quer dizer, os empresários querem recuperar a sua taxa de lucro. Para isso, eles querem reduzir os direitos trabalhistas e os salários. A classe média não aceita pagar mais impostos porque teve o seu poder de compra corruído durante o governo Dilma, que a inflação de serviços subiu mais rápido que a inflação média da economia, o que afetou basicamente a classe média. E isso explica, em parte, o fenômeno das manifestações de 2013. A dívida pública federal interna foi apontada como centro dos problemas nacionais. Para este especialista, o valor ultrapassou 5 trilhões de reais em 2017. Um dos motivos para a desigualdade social no país. Nós temos várias deduções na apuração do lucro, como a dedução do juros sobre capital próprio, que é uma figura também que praticamente só existe aqui no Brasil, que tem provocado essa concentração de renda brutal que tem aqui no Brasil, demonstrada pelo recente estudo da Oxfam, que mostrou que apenas seis indivíduos no Brasil detêm o mesmo volume de riqueza que a metade da população brasileira. Ela também criticou a política monetária nacional. Precisamos rever o modelo econômico que está sendo aplicado no Brasil. O Brasil, um dos países mais ricos do planeta, é também o mais injusto. O presidente do Conselho Federal de Economia criticou a forma como os impostos são cobrados no Brasil. Qualquer cidadão que tem um rendimento de 7, 8, 10 mil reais, sabe muito bem que ele vai recolher pouco mais de 20% do seu rendimento para o leão. Evidentemente que isso não faz o menor sentido. Aqueles mais ricos, que têm lucros fabulosos, são isentos de tributação, enquanto a classe média ou o mesmo trabalhador paga uma carga da ordem de 20%, 25%. É essa anomalia que impede que o país possa ter um crescimento mais robusto.